Opa! Começou, mano! Ih, rapaz, eu sou um assassino? Será que eu consigo matar aqui, ó, um stack kill? Matei. Beleza, galera? Estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos com Among Us. Não, estamos com Murder Us, um jogo que é pra celular, mas eles fizeram no mesmo esquema do Among Us. Primeira vez que eu vou jogar esse jogo, já estou com o meu nick aqui, vou entrar numa partida pública mesmo pra ver como que é. Simbora! Bom, galera, vamos lá. Estou aqui, né, com o jogo no celular. Vamos juntar-se ao jogo e colocar aqui, ó, 5 de 10. Olha só, galera. Bacana, hein? Já achei interessante já o jogo. Mas assim, a minha dúvida é o seguinte, o jogo é de graça, certo? Se o jogo é de graça e o Among Us é de graça, por quê? Entendeu? Por quê? Mas tudo bem, vamos ver o que tem aqui, ó. Nesse lugar aqui, tem skins. Mario, Luigi, Superman, Batman. Eu vou ficar de Batman, mano. Tem a máscara também pra usar. Ok. Mano, eu vou zoadaço, mano. Eu liberei isso aqui, isso aqui eu sei que eu liberei. Deixa eu só tirar a gravação aqui da frente. Tá, é isso. Aí, ó, toca skin. Mano, mas como que a gente vai saber quem que é quem? Se a cor é toda tampada por causa da roupa, mano. Vamos ver o que a galera tá falando. Opa. Bora. Vou mandar aqui, ó, um bora. Será que a galera vai começar o jogo ou não? Mano, mas já achei interessante. Ó, discussão 60 segundos. Admin, não. Eu não sei o que é esse admin. Mapa número 1. Quer dizer que deve ter mais de um mapa. Detetive? Detetive eu não sei o que é, não. Mas vamos lá. Tá. Tem detetive e os assassinos. São dois assassinos e um detetive. Pelo jeito não vão começar o jogo, né? A gente acha que vai ter que procurar outra sala. Em 3, 2, 1. É. Vou procurar outra sala. Opa. Começou, mano. Ih, rapaz. Eu sou um assassino? Meu amigo. Tá, nossa, demorei muito pra começar esse jogo, gente. Não achava sala em que tivesse gente que começasse partida. Tá, eu sou o roxo, né? Pelo que eu estou percebendo ali. Pior que eu, mano, não faço a menor ideia do que fazer, gente. Será que eu consigo matar aqui, ó? Um stack kill? Matei. Tô fazendo task. Tô fazendo task. Pá, pá, pá. Olha só o corpo ali. Mano. Nossa, arrisquei, cara. Arrisquei, mano. Quem tava solto ali, ó? Vou falar o... Ó, quem? Vou falar aqui, ó. Rosa? Pera aí. Rosa? Branco morreu? E eu não sou o rosa, tá? Eu sou o roxo. Vou falar aqui, ó. Eu vi o azul. Eu vi o azul andando pelo corpo. Não sei se é ele. Ah, eu não vou ficar ajeitando acento isso aqui, não, gente. Por que rosa? Eu vou no skip. Tava fazendo minha task. Mano, já funcionou a estratégia do stack kill, galera. Vai tirando, vai tirando. Tá, a galera tá falando pra skipar. Tava fazendo minha task. Tá, fui de skip, mano. Ah, eu fui de skip. Vai. Eu poderia votar aqui no azul, mas não sei. Tá bacana, ó. Vai acabar em 3, 2, 1. Falaram que era no rosa. Vamos ver se vão votar no rosa. Ninguém foi escolhido como assassino. Ok. Na verdade, acho que nenhum assassino foi escolhido, na verdade, eu acho. Dá pra usar o duto? Ah, dá pra usar o duto também. Nossa, pior que eu não faço ideia das tasks que a gente tem aqui, galera. Nossa, o negócio fica fechando e abrindo. Tarefa 2, sabotagem, 3, 4, 5. Tá, não sei exatamente o que é isso, mas tudo bem. Combustíveis. Peraí, peraí. Mano, por que... Botão de menina foi personado. Por que eu não consegui matar aquele cara, mano? Não consegui matar aquele cara. Eu tava apertando aqui, que nem um desesperado. Quem que eu tava junto? Eu não lembro quem que era o nome dele. Será que vão me acusar? Acho que não. Acho que não vão me acusar. Vou falar aqui, ó. O que houve? Meu Deus do céu, mano. O que houve? Errei ainda na frase ali. O que foi? Quem que apertou? Mostra. Foi o Mario que apertou. Amarelo atravessou a parede. Mas não é lag? Vou falar, né? Será que não é lag? Porque às vezes pode ser lag, mano. Bugou. Deve ser normal ter esse lagzinho. Olha, não dá pra subir o chat. Não dá pra descer, mano. Minha câmera. Pera aí. Apareceu um botão na minha câmera ali. Acho que ela falou. Skip. Eu vou de skip de novo. Skip. Aí. Ninguém foi escolhido como assassino. Boa, 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 boa. Aqui, ó. É o botão de emergência. Mano, eu só não sei como que eu não consegui matar aquele cara. Talvez eu não tenha conseguido matar. Porque, na verdade... Já tinha apertado o botão. Só tava lagado. Entendeu? Às vezes pode ser isso. Eu vou em algum canto aqui, ó. Eu vou em algum canto aqui. E usar o duto, mano. Ganhamos! Pera aí. Por acaso eu tentei matar o próprio impostor? Ih, alá, mano. Deixa eu sincronizar aqui de novo, ó. Beleza. Foi. Seguinte. Mano, demora muito pro pessoal começar o jogo, mano. Mas a gente é inocente aqui agora. Vamos ver como que faz alguma task, né? Que eu não sei como que faz nenhuma task. Eu tenho algum mapa? Eu não tenho algum mapa. Eu vou andar junto com o pessoal ali, mano. Senão tem risco de eu morrer aqui, hein. Se bem que eu nem sei onde tem o task pra fazer. Não conheço nenhum mapa, na verdade, né? Ó, o preto ali. Opa, tem um task aqui. Escolha as cores certas. Azul. Azul e verde. Ok. Azul, verde e amarelo. Mais um. Ah, mano. Eu deveria imaginar, mano, que ia me matar, cara. Nem vai reportar o corpo, não consegui nem fazer a task ainda. Não acredito nisso. Galera, eu fui criar um jogo aqui, né? Porque o que acontece? Que desespero que dá. Eu tô a meia hora em partida pública, enchendo sala e não sei o que. E a galera não começa a partida, cara. Eu não sei porque eles gostam de jogar tanto um lobby simulator. Aí eu fui criar aqui uma sala, né? E eu fui aqui criar mapa. E olha só, galera. Tem como você criar o mapa do jogo. Olha isso. Agora me fala, né? Se por acaso Esse jogo aqui Que é quase uma cópia Do Among Us E já tem a criação de mapa Por que que o Among Us não tem? Né? Por que que o próprio Among Us não tem? Isso que eu não entendo, mano. A criação de mapa tá aqui, ó. Aí sei lá o que eu vou fazer. Vou fazer um negócio aqui. Vamos lá. Vamos passar uns negócios aqui. Não sei se vai nem chegar a startar Porque, assim, não sei se a galera vai entrar, entendeu? Aí, ó. Tem como... Mano, tem como colocar uns aliens gigantes aqui, ó. Ó. Um monte de coisa. E aí, save. Ah, eu devo fazer o quê? Você deve criar todas as tarefas. Tarefas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Pisa de parede de teto. Pá. É isso. Salvei. Ok. Mapa criado. Privada. Criar jogo. É que não tem como startar, mano. Só que o que acontece? Quando a gente sai de lá, né? Da hora de criar o mapa e entra aqui de novo, ele deleta, eu acho, tá? E aí não tem como ler aquele mapa de novo. Mas, mano, bacana. E é o que eu falo. Se nesse jogo... Ih, quase derrubou o celular. Se nesse jogo chamado Murder Us tem um criador de mapa, por que o Among Us não cria logo? Seria uma beleza se tivesse. Galera, eu não vou conseguir mais gravar isso daqui porque ninguém starta partida pública. Então, se vocês quiserem, por acaso, que eu jogo com vocês, deixem nos comentários aqui o feedback de vocês. Aí eu começo a chamar, beleza? Galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar seus feedbacks e comentários. Esse foi o Among Us Pirata que a gente testou aqui. Vamos ver se a gente encontra mais. Vocês podem deixar sugestões também, beleza? Muito obrigado. Espero vocês na próxima. Valeu. Um abraço, Dereck. Falou. Um abraço, Dereck.